Vamos falar agora de agricultura familiar e o respeito ao meio ambiente com a utilização do algodão colorido como matéria-prima. A moda orgânica vai muito além da produção de peças do vestuário. É um compromisso com a sustentabilidade e preocupação com toda a cadeia produtiva, do plantio à venda das peças. Orgânica, nordestina, feita à mão. Essa é a moda que a Maria Zeferina escolheu para o seu trabalho. Aqui nesse ateliê, as chamadas roupas de baixo são feitas com algodão orgânico da Paraíba, que já tem uma cor própria. O trabalho é manual e conta até com rendas feitas pelas rendeiras da raposa. Quando eu me deparei com algodão orgânico e com as rendas da raposa, que eu sou apaixonada, renda de bilho, eu vi que tinha um potencial para se transformar num produto incrível e que pudesse traduzir um pouco o que é o Nordeste, esse trabalho do Nordeste. Em todo o processo de produção, políticas de sustentabilidade são adotadas. Na embalagem do produto, material reciclado. O catálogo com a exibição das peças é impresso em um papel reutilizado. Esse cuidado ecológico atrai clientes como Vivian do Carmo, que acredita que consumir produtos orgânicos e feitos à mão é uma forma de fortalecer esse segmento da moda. O algodão orgânico hoje, no Brasil, ele não chega à produção a 1%. E nem no mundo a produção de algodão orgânico chega a 1%. Então, enquanto consumidor, se a gente fortalece essa cadeia, a tendência é a produção de algodão orgânico aumentar. Então, a gente tem um papel político. E além disso, enquanto consumidor, eu entendo que o algodão orgânico, além de ser um produto que não agride, de certa forma, o ambiente, ele também é uma forma de um autocuidado, um cuidado da nossa pele, do nosso corpo. Porque às vezes a gente pensa no alimento que a gente ingere, mas a gente não pensa no que a gente coloca sobre a nossa pele. E é assim, com cuidados em cada etapa de produção, que produtos como esses valorizam a moda regional. Na próxima quinta-feira, dia 5 de setembro, começa a terceira edição da prévia da Semana Maranhense de Dança. São mais de 50 atrações para o público na Praça de Eventos do Shopping da Ilha, nos dias 5, 6 e 7, às 19 horas. E no domingo, a programação começa às 18 horas. E termina aqui a edição de hoje do Jornal da Manhã. Lembrando que você pode participar do nosso telejornal com a sua sugestão. Anote aí o e-mail pautasjornaldamanhã.ufima.br ou ligue para o telefone 3272-9100. E para rever as reportagens do Jornal da Manhã, acesse o canal da TV Universitária no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência, um bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. Tchau.